Música Vamos abrir Malanquias, capítulo 4 Versículos 4, 5 e 6 Malaquias, capítulo 4 Versículos 4, 5 e 6 Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo Que lhe mantei em Horebe para todo Israel A saber os estatutos e juízos Eis que eu vos enviarei o profeta Elias Antes que venha o grande e terrível dia E ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos seus pais Para que eu não venha e fira a terra com maldição Senhor, quanto nós precisamos Da Tua luz, da Tua verdade Da Tua unção, Senhor Não nos permite estar longe de Ti Usa de misericórdia Porque nós estamos diante da Tua palavra Que o Senhor Possa intervir Com providência divina Só sabe das nossas necessidades Sobretudo da Tua necessidade Nesse tempo De restaurar para si Um testemunho Do Teu Filho Nesses dias entre nós Compadeça-te de nós, Senhor Porque nós não temos Realmente nenhuma condição Nem de falar Muito menos de compreender a Tua palavra Seja misericordioso conosco, Senhor Venha nos surpreender Indo além Daquilo que nós pensamos ou pedimos Para a Tua glória Que nós oramos Em nome de Jesus Amém Irmãos, Malaquias é o último livro Do Velho Testamento E de maneira surpreendente A última palavra do Velho Testamento É maldição Isso realmente deve impactar o nosso coração Porque revela Que havia uma desassociação Entre o propósito de Deus Com a nação de Israel E o limiar que Israel chegou No final da dispensação do Velho Testamento Eles não terminaram o Velho Testamento De acordo com o que Deus havia planejado para eles Quando nós olhamos o livro de Malaquias Que é uma carta pequena Um livro pequeno Mas ele tem um contexto tão extraordinário Porque Malaquias profetizou no período de Neemias Assim como Ageu e Zacarias profetizaram no tempo de Zorobabel Então quando a obra de Deus parou No tempo de Zorobabel Que representa aquela primeira leva De irmãos que vieram De judeus que vieram De Babilônia para Jerusalém Para restaurar a casa de Deus No final do capítulo 4 A obra de Deus parou Por volta de 16 a 20 anos Então o capítulo 5 do livro de Esdras Começa com Deus enviando Ageu e Zacarias Quando você vai à profecia de Ageu Então você encontra uma desassociação Entre o pensamento de Deus E o pensamento do seu povo Porque Ageu falando da parte do Senhor Diz Este povo diz Ainda não veio o tempo de restaurar a casa de Deus Como assim este povo diz? Ou seja Deus fala algo E o povo de Deus fala algo totalmente diferente Deus já havia falado de forma incisiva De que aquele era o tempo de restaurar o testemunho dele Falou de maneira tão extraordinária Que Daniel Um homem de Deus Estando cativo No final do período Dos 70 anos que Jeremias havia profetizado Ele estudando os livros Do Velho Testamento Especialmente a profecia de Jeremias Ele entendeu que o tempo que Deus havia profetizado Sobre o cativeiro Estava próximo Estava chegando Então ele passa a interceder De maneira veemente Segundo a palavra profética E a resposta dessa intercessão É o início do livro de Esdra Quando Deus desperta o espírito de Ciro E faz um decreto Que todo aquele que fosse do Senhor Eles estavam liberados para voltar a Jerusalém Mas um remanescente Muito pequeno Cerca de 50 mil pessoas Voltaram a Jerusalém Sob a liderança de Zorobabel Zorobabel é alguém que representa A primeira geração Que foi levado cativo Quando ainda estava em Jerusalém Então provavelmente ele estava com cerca de uns 90 anos nesse período Zorobabel viu Aquele templo Aquele templo Quando os alicerce e depois começa a edificar a casa A casa de Deus parou Houve uma intervenção Uma batalha E Deus enviou a Jerusalém E Deus enviou a Jerusalém E a Jerusalém Muito interessante que nesses livros Da restauração do testemunho de Deus No Velho Testamento Deus sempre ligou uma geração dos mais antigos Com a geração dos mais novos Então nós temos Zorobabel Josué representando uma primeira geração E Josué E Josué uma segunda E nos dois profetas que vieram agora Ageu e Zacarias Ageu veio da primeira geração Antes do cativeiro E Zacarias um filho do cativeiro Mas que recebeu visão celestial E ele agora vem os dois profetizando em Jerusalém Depois que o templo é restaurado Chegamos ao capítulo 7 de Esdras Então vem alguém de uma nova geração E esse alguém é Esdras Um escriba, também sacerdote Um homem da palavra E ele tem duas contribuições extraordinárias Que vão além de Zorobabel e Josué Muito interessante que A segunda geração representada por Esdras Ela foi além da primeira geração E isso deve chamar muito a nossa atenção De que o desejo de Deus É que a sua obra seja sempre avançando Cumulativamente Revelação, pós-revelação Quando temos uma geração mais fraca Devemos ver isso como anormalidade E não como normalidade Bons pais, prepare os seus filhos Para irem além deles Se os filhos são mais fracos do que os seus pais Em todos os aspectos Inclusive o cultural E isso deveria ser visto como uma anormalidade Bons pais produzem filhos que vão além deles E Esdras Ele foi aquele escriba que restaurou o cano do Velho Testamento Ele reorganizou os livros do Velho Testamento Provavelmente ele é o autor de primeira e segunda crônicas Porque a história sucessivamente faz esse intercâmbio entre eles E as palavras e as palavras e a linguagem de Esdras E nós encontramos ele como esse escriba versado na lei Então por um lado ele restaura a tradição literária Do Velho Testamento e dos profetas e da lei E dos livros históricos E por outro lado ele adorna a casa de Deus Com o ministério da palavra Ô irmão, vocês se lembram que na primeira mensagem Que pela misericórdia do Senhor estive falando Tentamos procurar ver da parte do Senhor Essa questão tão importante Da responsabilidade O quanto Deus é o Deus que trabalha de geração pós-geração E que a geração dos mais velhos tem a responsabilidade De preparar a geração dos mais novos Para que a obra de Deus possa ter continuidade Sempre crescente E ao contrário, a obra do inimigo é quebrar esse ciclo geracional Para que o legado da primeira geração não seja transmitido a segundo E o testemunho do Senhor seja perdido Isso aconteceu especialmente no tempo de juízes Quando uma geração que não conhecia O Senhor com uma geração de Josué E os seus companheiros conheciam E cada um procurava fazer o que bem ele entendia E que eclipse geracional, poderemos falar assim Que treva, só um dia escuro na história Do povo hebreu do Velho Testamento Isso também aconteceu por diversas vezes entre os reis Especialmente os reis da tribo do norte Que de alguma forma eles foram tão nevastos Tão apostatados Que chegaram a sacrificar os seus filhos a Moloque Passando os seus filhos ao fogo Tamanha foi a apostasia que eles se afastaram Da lei de Deus, dos princípios de Deus, da tradição Do legado daquela geração do passado E eles tomaram uma forma de uma cultura De civilizações que cultivavam deuses pagãos Eram reis de Israel Mas o pensamento era de uma cultura de deuses pagãos Porque eles se afastaram E o Senhor teve que enviar juízo Quando nós encontramos Jeremias Jeremias está profetizando a uma geração Que estava apostatada E eles anelavam os ídolos Eles adoravam ídolos E ainda que eles não acreditavam Que o juízo de Deus poderia cair Sobre a nação de Israel Jeremias falou que sim o juízo viria Por quê? Porque eles tomaram toda a lei Toda a tradição Toda a liturgia Todo o sacerdócio Tudo que Deus havia dado E tornaram isso um sistema judaico E eles se afastaram do pensamento E da glória de Deus Então eles tomaram a nação de Israel Como um fim a si mesmo Uma vez que a glória de Deus O propósito de Deus é deixado de lado Então eles atraem a disciplina espiritual Deus sempre protegeu o seu povo Com o propósito da sua glória ser atingida Mas uma vez que Deus protege o seu povo Ouve o seu povo se aparta do seu pensamento A mão de governo de Deus tem que se retirar A proteção de Deus Ela não visa simplesmente proteger o homem Mas ela protege o seu testemunho Deus tem compromisso com a sua palavra Com o seu propósito Uma vez que o povo Aborta o propósito de Deus Elimina o propósito de Deus E deixa Deus do lado de fora Automaticamente quando Deus é excluído e retirado Essa providência Essa soberania Que cuida do povo de Deus Automaticamente ela é retirada É praticamente impossível se excluir Deus E querer que a sua bondade permaneça Como disse Paulo aos romanos Nós devemos considerar Tanto a bondade de Deus E a severidade de Deus Nós às vezes queremos a bondade de Deus Mas desconsideramos a severidade E a disciplina de Deus E essas coisas andam juntas Deus nos faz bem Por causa do seu propósito em Cristo E uma vez que há rebelião Isso atrai também a disciplina do Senhor Então Deus se retirou E ainda que na época de Jeremias Eles clamavam Templo de Deus Templo de Deus E se agarrava ao Templo de Deus Como se o Templo de Deus Fosse um amuleto da sorte Eles se esqueceram Que o propósito maior do Templo de Deus É para a habitação da presença de Deus E que o propósito da cidade de Jerusalém É para o testemunho de Deus Mas se a presença de Deus vai embora Então esse Templo perdeu o sentido Assim como na época de Jesus Que eles falaram Olha, mestre, que grande edificação Que grande Templo E o Senhor falou Vocês não estão vendo tudo isso? Em verdade eu vos digo Que não vai ficar aqui Pedra sob pedra Que não seja derribado Por que, irmãos? Porque aquele Templo físico Substituiu o verdadeiro Templo Que era o nosso Senhor Ele tornou um objeto De simbologia meramente religiosa E não representava E não representava mais A presença de Deus Então na época de Jeremias Quantas advertências o Senhor fez Mas eles não acreditavam Então houve uma primeira leva Que foi presa Levada ao cativo Isso já foi no tempo Isso já foi no tempo de Ezequiel Com cerca de 10 mil judeus E Ezequiel E Ezequiel ali naquela região Da glória de Deus A casa de Deus E a glória de Deus Não pode retornar A casa de Deus Porque tem um ídolo de ciúmes E o que era o ídolo de ciúmes O quanto Deus falou Alguma coisa sobre isso No Velho Testamento É qualquer coisa Que toma o lugar do Senhor E a glória de Deus Foi deixada de lado Não pôde entrar mais no templo Ele fala Ô Ezequiel Eu vou te mostrar Coisas piores E agora ele Manda Ezequiel também Olhar por um buraco E ele vê que Havia 70 anciãos Representando a totalidade Do ministério E quantas imagens De idolatria Havia dentro da casa de Deus Eles estavam fazendo Coisas abomináveis Então do capítulo 1 Ao 24 Ao 25 Que ainda não havia Acontecido a destruição O Senhor está divertindo O seu povo A voltar para ele Mas a glória de Deus Ela se retira Depois vem as profecias Em Ezequiel Contra as nações E por fim A restauração Do testemunho do Senhor E a glória de Deus Volta para casa Quando há correção Mas irmãos A glória do Senhor Havia se retirado Então Ezequiel está ali Entre os exilados E Jeremias Está indo em Jerusalém Depois Veio o cativeiro O cativeiro Veio porque eles Não ouviram A palavra profética Nem de Ezequiel E nem de Jeremias Sendo que antes Já havia profetizado Isaías Você pode imaginar isso Mataram os profetas Apedrejar os que foram enviados Eles eram rebeldes Vocês querem ídolos Então Deus Permitiu Nabucodonosor Devastar a cidade Destruir a cidade de Jerusalém E eles ficaram 70 anos Cativo Na Babilônia Quando eles voltam Eles não se metem Mais com ídolos Eles aprenderam a lição E aí nós temos Aproximadamente Um período de 100 anos Entre o retorno Desse remanescente Com Zorobabel Até o tempo De Nemias E Malaquias Mas nós devemos Considerar Esses livros Da restauração Como o livro Da restauração Do testemunho Do Senhor Por esse remanescente Era um tempo maravilhoso De avivamento E Zacarias diz Que esses homens Que voltaram Especialmente Os servos Do Senhor Que serviam Na linha de frente Eles eram homens Representativos Ou seja Era um fato histórico Que estava acontecendo Nessa época De restauração Mas ao mesmo tempo Eram profecias Que estavam acontecendo Historicamente Porque tal como foi No Velho Testamento Paulo diz Em Romanos 15 E 13 Que tudo aquilo Que estava escrito Para o nosso ensino Foi escrito Eram para a advertência Nossa Que o Senhor Ele por meio Da história E da palavra profética No Velho Testamento O Senhor estava olhando Para o tempo Do fim E nós devemos ler O Velho Testamento Com os óculos Do Novo Testamento Em Cristo A luz Do Novo Testamento Então cada ato Daquele Ele tem uma representação Extremamente Importante Para o tempo Que nós estamos vivendo Se quisermos Até entender O que Deus Está fazendo No nosso tempo Nós poderemos Encontrar o reflexo O eco Do que Ele está fazendo No nosso tempo Com o que Ele fez Na história Da restauração Do Velho Testamento Ah, irmãos A casa foi restaurada Os livros Foram restaurados Por Esdras O ministério Da palavra Foi restaurado Por Esdras Mas quando nós Encontramos Neemias E devemos considerar Que essa é uma obra De complementação Ministerial Por isso Que é uma perda Lastimável Quando nós Nos fixamos Em um ministério Como se fosse Algo exclusivo E nós Nos esquecemos Que Deus É um Deus De diversidade De multiforme Sabedoria De dons E ministérios Que nós Precisamos ser Complementados Ezequiel Viu um ídolo De ciúme Na entrada Da porta Do Oriente E quando a gente Tem preferência Por um ministério Nós estamos Levantando um ídolo Também na porta Do Oriente A glória de Deus Vai embora Porque nós Temos colocado Coisas no lugar De Cristo Jesus O nosso Senhor Isso é muito perigoso Por acaso Não foi isso Que aconteceu Aos irmãos Em Corinto Quando eles diziam Eu sou de Paulo Isso é um ídolo Ou eu sou de Apolo Eu gosto mais de Pedro Porque a sombra De Pedro curou Ele faz milagre Extraordinário Ah não Eu prefiro Paulo Paulo foi ao terceiro céu Ninguém fala como ele E alguém pode falar Vocês estão enganados Apolo é o mestre Do Velho Testamento Eloquente Ou seja Irmãos Tudo aquilo que Deus Nos deu De dons e ministérios Ainda que esses servos Do Senhor Se mantém em pureza O inimigo vai querer Levar uma igreja infantil A ter fixação E preferências Ministeriais Ou em dons Ou até mesmo Em porções Das escrituras Em detrimento De outros aspectos Das escrituras De maneira que nós Ou nos tornamos Fundamentalistas Ou místicos Ou seremos discípulos De Lutero Ou de Calvino E quem sabe Vamos nos tornar Hipercalvinistas E lutar Contra os arminianos Ou quem sabe Somos arminianos E vamos nos guerrear Contra os calvinistas Ou quem sabe Abortaremos tudo isso Vamos ser mais místicos Da linha dos quake Ou dos pietistas Ou não Irmãos Somos puritanos Vocês percebem Como que O inimigo Leva-nos Aos extremos Ao longo da história Da igreja E vai nos levando A ter ídolos E preferências Históricas E ministeriais E o senhor Olhando para o tempo Do fim O que ele busca? Ele busca Uma casa Edificada Mas com essa Diversidade De riqueza E equilíbrio Por dons E ministérios E toda a riqueza Da sua palavra De maneira que Nada fique Do lado de fora Quando você pega O livro de Neemias Se nós fôssemos Discípulos Desequilibrados De Esdras Teríamos um grande Problema com Neemias Porque Neemias Quando chega em Jerusalém Na verdade Quando ele escuta O relato Dos seus colegas Diz que Jerusalém Está Em opróbrio Devastada Seus muros Queimados Incendiados Está tudo acabado Como assim? Você não viu O que fez Orobabel Com Josué Que restauraram O altar Os alicerces E a casa E depois você não viu O grande mestre Esdras Que história é essa Que Jerusalém Está desolada? Não Você está se intrometendo Na nossa obra Mas não foi isso Que aconteceu É que essa Primeira leva De obreiros No livro de Esdras Se ocuparam Com o templo A casa de Deus E Neemias Se ocupou Com os muros Ao redor De Jerusalém Ele está mais Ocupado Com o testemunho Na cidade E isso é complementação Oh irmãos A gente sempre Deve orar O Senhor Que nos dê humildade Para não ter Esse orgulho De achar Que não precisamos Uns Dos outros E nem daqueles Que o Senhor Quiser usar Para nos complementar Então Neemias Quando ele vem Ele vem Para ser fiel A sua contribuição E ele está Nessa obra De construção Cumulativa De revelação Pós-revelação De geração Pós-geração Agora Agora você tem A coroa Da restauração Que são Os muros E os muros Têm Dez portas Não pode haver Nenhuma porta Fechada Cada porta Daquela Tem um significado Tão Singular Que a primeira É a porta Das ovelhas Vocês se lembram Que nós falamos Sobre isso Lá em Campinas Depois você tem A porta do peixe Depois você tem A porta velha Depois você tem A porta do vale E nós vemos ali A obra de Deus Cumulativamente Até restaurar O seu testemunho Integralmente Mas algo aconteceu Que esse remanescente Que voltou Nós tivemos A primeira leva De um remanescente Com Zorobabel Depois uma segunda Vinda com Esdras E depois nós temos Um punhadinho Com Neemias Especialmente Neemias Mas chegou o momento Que Neemias Vem trazer Essa reforma E enquanto Esdra Era um escriba E sacerdote Mais envolvido Com o ministério Da palavra E com a lei Neemias É mais um governador E isso mostra Para nós A necessidade De governo E ministério Na igreja Que se complementam Tanto o trabalho De presbíteros Que lidam Com a questão Do governo Da casa de Deus Como aqueles irmãos Que lidam mais Com o ministério Da palavra Que nem sempre São presbíteros Mas que deve haver Esse equilíbrio Simultâneo Entre nós E quando Neemias Isso aconteceu A casa de Deus Está sendo deixada De lado Porque eles Não poderiam Desenvolver O seu Ministério E é isso Que Satanás Quer fazer Destruir Os homens Da palavra Destruir O ministério Profético Destruir Anciãos Na casa Do senhor Para que a casa De Deus Fique Desolada Me entende Irmãos Quando o senhor Promete Se vocês Trouxerem O seu dízimo Façam prova Que eu vou Abrir as janelas Do céu Ou seja Ele está dizendo Que haverá Avivamento Sim Haverá Avivamento Ele quer Romper Como orou Isaías Ah se rompesse Os céus Ele quer Promover Avivamento Mas ele Depende Ele quer A nossa Obediência As coisas Que Deus Ordenou Em sua Casa No livro Sobre avivamento Do Andrew Murray O primeiro Capítulo Ele falando Sobre avivamento Sabe o que Ele fala Malaquias Capítulo 2 Perdão Malaquias Capítulo 3 Sobre os dízimos Não por causa Dos dízimos Mas a falta De obediência Ao senhor Serra a porta Dos céus Não pode haver Avivamento Se não tiver Uma reforma No nosso coração De obediência A palavra De Deus Isso é muito sério Nós temos a tendência De espiritualizar Demais as coisas Precisamos voltar A uma espiritualidade Humanizada Ao ponto De que todos Os parâmetros Da vida humana Sejam permeados Pela providência divina Nós não somos Querubins Nem serafins Somos seres humanos E Deus Quer uma reforma Que ela possa Permear Todos os aspectos Da vida humana Inclusive social E política Uma reforma Se possível Nacional Mas a começar Com o seu povo E então Irmãos Quando nós estamos Exatamente Nesse tempo De Neemias Agora Agora vem Malaquias Porque chegou O momento No segundo período Do ministério De Neemias Neemias volta Para sua base De onde ele veio E ele se ausenta De Jerusalém E quando ele se ausenta Nós temos um declínio Do testemunho E se você analisar Agora o livro De Malaquias Você vai ver As reclamações De Deus Ao seu povo E sabe o que você Vai encontrar? O povo de Deus Entrou no período De decadência Tão grande Que eles chegaram Ao ponto de Obsessão É muito forte Porque por exemplo O capítulo 1 O verso 2 Na verdade Começa O verso 1 Diz assim De Malaquias Peso da palavra Do Senhor Peso da palavra Do Senhor E diz o que A sua Bíblia Hã? O que mais? Ó Contra Contra Ô irmãos Você pode imaginar isso? Contra Israel Havia uma demanda De Deus Contra o seu povo Vocês estão entendendo Irmãos Que ponto que chegou? Sentença Juízo Advertência Contra Por intermédio De Malaquias Que significa Mensageiro Eu vos tenho amado Diz o Senhor Mas vós dizeis Ué, mas Em que que o Senhor Tem nos amado? Eu acho que o Senhor Não está muito bem Da ideia O Senhor tem nos amado? Quem sabe Eles estão reclamando Que algumas coisas Não estavam indo bem Ué, mas é claro Se você deixa De obedecer Você pede O cerco protetor Do Senhor No livro de Ageu Você vê que Deus Interferiu Trazendo juízo A sua nação Através da natureza Ele reduziu A chuva A colheita E mesmo Quando ele escolhia Ele escolhia Um saquetel furado E quando recebia salário O salário Não cobria Para nada Às vezes A crise nacional Que nós temos A crise política E financeira Também representa Juízo de Deus A rebelião Do seu povo E nós precisamos Considerar Essas coisas O verso 6 diz O filho honra o pai E o servo Honra o seu senhor Se eu sou pai Onde está a minha honra E se eu sou senhor Onde está o meu temor Diz o senhor Dos exércitos A voz Ó sacerdotes Agora já não é com o povo É com os sacerdotes Que desprezais o meu nome E vós dizeis Espera aí Mas Em que que nós temos Desprezado o teu nome? Você está vendo Irmãos A obsessão? Verso 12 Mas vós profanais O profanais Quando dizeis A mesa do senhor É impura E o seu produto Isto é A sua comida É desprezível E vocês ainda dizeis Eis aqui Que canseira Lá vem malaquias Falar esse negócio De mesa do senhor De novo conosco Ah esse negócio aí Isso é uma canseira Meu Deus Capítulo 3 Verso 7 Na verdade Capítulo 2 Perdão Verso 10 Não temos nós todos O mesmo pai Não nos criou O mesmo Deus Porque agimos Alevosamente Cada um Contra seu irmão Profanando a aliança De nossos pais Está vendo que eles estão Quebrando a aliança Judá tem sido desleal E a abominação Se cometeu Israel Em Jerusalém Porque Judá Porque Judá E ele se casou Com a filha De Deus Estranho O senhor Destruirá Das tendas de Jacó O homem que fizer isto O que vela E o que o responde E o que apresenta Uma oferta Ao senhor Dos exércitos Ainda dizeis isso Outra vez Cobrindo o altar Do senhor De lágrimas Com choro E com gemidos De sorte Que ele Não olha mais Para a oferta Nem aceitará Com prazer A vossa Da vossa mão E dizeis Mas Mas por que? Se nós estamos Ofertando Praticando a liturgia Praticando o sacerdócio Por que que Deus Não quer aceitar O nosso culto? E o senhor vai dizer Porque o senhor Foi testemunha Entre ti E a mulher Da tua mocidade Com a qual Tu foste desleal Sendo ela Tua companheira E a mulher Da tua aliança E não fez ele Somente um Ainda que lhe Sobejava o espírito E por que ele Fez somente um? Porque ele Buscava uma Descendência De piedosos Uma descendência Para Deus Portanto Guardai-vos Em vosso espírito E ninguém Seja infiel Com a mulher Da sua mocidade Porque o senhor O Deus de Israel Diz que odeia O divórcio E aquele Que encobre A violência Com a sua Roupa Diz o senhor Dos exércitos Portanto Guardai-vos Em vosso espírito E não Sejais Desleais Enfadais O senhor Com vossas Palavras Com as vossas Conferências Com vossos Estudos Bíblicos Com vossas Estantes Tão cheias De livros E ainda E ainda Dizeis Mas Em que Nós estamos Enfadando Nisto Que dizeis Qualquer Que faz O mal Passa por bom Aos olhos Do senhor E desses É que se agrada Ou onde está O Deus Do juízo Havia Um abismo Enorme Entre a compreensão Intelectual e mental A prática da liturgia E a obediência De coração Eles praticavam O culto e a liturgia Mas o seu coração Estava Longe Uma pessoa Que mente Sabe que mente Mas uma pessoa Que se exercita Na mentira Como disse Tiago Que se deve Praticar O que se fala O que se aprende Para não se enganar A si mesmo Com falsos discursos Porque se torna Um hábito E um prazer No conhecimento Das pregações E dos estudos Bíblicos Isso pode virar Um semideus No nosso coração Devemos estudar E ouvir a palavra Com o propósito De honrar A Deus Pela obediência Porque senão Isso torna Um juízo De Deus Sobre nós A obsessão Ela é tão nociva Porque a pessoa Que passa a mentir Constantemente E a não praticar O que confessa Ela entra Num colapso De obsessão Que ela passa A acreditar Que a mentira É verdadeira E ela agora Quer convencer As pessoas A acreditarem Na sua mentira Como se isso Fosse verdade E eles estavam Tão convictos Da sua obsessão Que eles queriam Convencer a Deus De que Deus Estava errado E que eles Estavam certos Por isso Eles estão falando Mas em que senhor Em que senhor Em que senhor Vocês estão me entendendo Irmãos Neemias pegou Alguns pelos cabelos E sacudiu Tamanha foi Indignação De Neemias Porque eles Deixaram Os ídolos Exteriores Mas construíram Ídolos Dentro Do seu próprio coração Eles se casaram Com mulheres estranhas E Deus está Indignado E furioso E irado E por algumas Vezes Deus quis matar A sua nação E algumas Vezes A terra se abriu O juízo De Deus Veio Sobre o seu povo Porque Deus Buscava a continuidade Do seu testemunho Pelas gerações E quando eles Casavam Seus filhos Ou as suas filhas Com homens E mulheres De outras culturas Minaria a tradição Da obra Que Deus Vinha fazendo Porque eles Se tornavam Misturados Com Paganismo Uma outra língua Outros deuses Outra cultura Outro altar Outros sacerdotes Ao ponto Que a obra De Deus Se cessaria Vocês estão vendo Por que Deus Foi tão zeloso Irmãos E é claro Que quando nós Falamos de voltar De Babilônia Para Jerusalém Na aplicação Do Novo Testamento O senhor quer nos tirar De ambiente De confusão Aonde que em Jerusalém Se falava o hebraico E em Babilônia Se falava a língua Dos caldeus Aonde que em Jerusalém Você tem o templo Em Babilônia Você tem as sinagogas Que os judeus Criaram E lá você tem Vários deuses E as mulheres estranhas Ou seja Quando se vem Para Jerusalém Ou o princípio De Jerusalém Nós temos que Renunciar Tudo Aquilo Que não estiver De acordo Com a palavra De Deus Por isso Precisamos De uma reforma Da palavra De Deus Na casa De Deus Se você E eu Não estivermos Dispostos A abrir mão Significa que Interiormente Ainda estamos Em Babilônia A primeira coisa Que você vai encontrar No princípio Da restauração Em Jerusalém Chama-se O altar E o altar Representa a cruz Onde fala Que nós não temos Direito A nada Nós estamos Crucificados Mortos Para que a presença De Deus Volte Habitar Em Jerusalém E a obra De Deus Possa Continuar Não tem como Fazer atalho E fugir Do altar Para ir lá Para casa É impossível Isso Passa primeiro Pelo O altar Nós temos Que chegar Às vezes A estaca Zero Pastores Se tornam Como novos Convertidos Quando nós Voltamos Para o princípio De Jerusalém Claro que O que o Senhor Nos ensinou Permanece Mas aquele Desenfriamento De ativismo Ministerial O Senhor Tem que tratar Com essas coisas Que o Senhor Tenha misericórdia De nós E o Senhor Segue Falando Tantas coisas Sobre o Seu povo O verso 7 do capítulo 3 O Senhor O Senhor Fala assim Desde os dias Dos vossos pais Vos desviastes Dos meus Estatutos Vocês estão sempre Fugindo dos meus Estatutos E não os guardaste Tornai-vos Para mim E eu me tornarei Para vós Diz o Senhor Dos exércitos Mas vós Dizês Mas Como assim Como assim Em que Havemos De tornar Para o Senhor Estão vendo Irmãos Você se lembra Que João Falou assim Aquele que diz Que anda na luz E estiver Andando Em trevas Engana A si mesmo É possível Que alguém Que diga Que está na luz Esteja andando Nas trevas Que o Senhor Tenha misericórdia De nós Irmãos E nos livre Do orgulho E da cegueira E da obsessão Você lembra Das sete cartas Do Senhor Às igrejas Às sete igrejas Do apocalipse Lembra O que ele falou Para Sardes Você tem fama De que De que vive E ele dizia Que estava vivo Isso é um problema Se você Não, nós estamos muito bem De vez em quando Como é que estamos Não, nós estamos muito bem Quase falamos Não precisamos De ninguém Graças a Deus Você tem fama Que vive Mas você está Morto Laodicea disse Que era rica Farta Não precisava De coisa Alguma E não sabes Que é Pobre Cego Nu E Miserável E que a vergonha Da sua nudez Estava Aparecendo Meu Deus Meu Deus Que coisa estranha Que avaliação Que Deus tem Das sete igrejas No livro do apocalipse Algumas delas É Diferente Do que as próprias Assembléias tinham E nós corremos E nós corremos Esse risco Duas ou duras Acreditamos Mas também não se Tanto na minha vida Que aí também Já é demais Nos meus negócios O verso 8 Do capítulo 3 Roubará o homem A Deus O homem pode roubar A Deus E agora Irmãos Todavia Todavia Vocês me tem Roubado Então esquece Esse negócio De que isso é Da denominação Ou não é Da denominação Seu assunto É com Deus O meu assunto É com Deus É possível Que o homem Esteja roubando A Deus No seu tempo Na sua saúde Nas suas férias No seu sono Em tudo Que estivermos Sendo demasiado E não levarmos Uma vida De mordomia Não é questão Apenas do dinheiro É uma questão De uma vida Em consagração Uma vida Devota Uma vida Pedosa Uma vida Diante de Deus Muito mais Do que o dinheiro Amém Irmãos? Esse é o livro De Malaquias Irmãos E aí O senhor Vai falar Algumas coisas Muito duras Capítulo 3 Verso 1 Diz assim Eis que eu envio O meu mensageiro Que preparará O caminho Diante de mim E de repente Virá Ao seu templo O senhor Então ele está falando De João Batista E fala que o senhor Virá ao seu templo A quem vós buscais O mensageiro Da aliança O anjo Da aliança A quem vós desejais Eis que ele Vem Diz o senhor Dos exércitos Vocês querem Que ele venha Vocês estão Trabalhando Para o Messias Ver Mas Verso 2 Quem suportará O dia Da sua Vinda E quem Subsistirá Quando ele Aparecer Porque ele Será Como fogo Do ouríveis E como sabão Dos lavandeiros Ele Ele se assentará Como fundidor E purificador Da prata E purificará Os filhos De Levi E os refinará Como ouro E como prata Então Ao senhor Trarão Oferta Não mais Misturada Com pecado Com avareza Com carnalidade Mas com Ou em Justiça Então A oferta De Judá E de Jerusalém Será agradável Senhor Como nos dias Antigos E como nos Primeiros anos Ah E chegar-me Ei A voz Para 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 Juízo Irmãos Que Deus nos ajude A acertar Nossa vida O nosso altar Hoje Não sermos rebeldes Hoje Quem Subsistirá Na vinda Do senhor Irmãos Que os homens Como loucos Gritarão As montanhas Caiam Sobre nós Tão Terrível Será Aquele dia Alguns Saltarão Como bezerros Quando As portas Dos currais São Abertas Aqueles que andam Diante do senhor Em aprovação Ah Mas para Alguns Irmãos Ele vem Com Mourives Que vai Purificar Haverá Um batismo De fogo Tudo Tudo que é palha Feno Ou madeira Naquele dia Diante do tribunal Se Queimará As vezes Eu tenho a sensação Assim Não tem problema Alguém ser rico O problema O problema está em você Morrer rico Você entendeu Irmãos E não ter Ajuntado Tesouros Nos céus E a sua herança Ficar aqui Para os seus filhos Brigarem Como tem acontecido Sucessivamente Na história Esse é um problema Muito sério As vezes Como Fala Tiago Eis aí Vós Ricos O juízo De Deus Está contra vocês O salário De jornaleiro Está clamando E chega até os céus Meu Deus Você quer ser rico? Para que você quer ser rico? Você quer ganhar dinheiro? Para que você quer dinheiro? George Fox Tem um livro Dinheiro Sexo E poder As três dádivas Que Deus Deu ao homem Que possivelmente São as mais usadas Pelo diabo Para corromper O homem E ele fala Da face sombria Do dinheiro A operação Dos demônios Por detrás Do dinheiro Que nos leva A avareza E nos domina O reino De mamão Ele apresenta Mamão Jesus apresenta Mamão Como um Deus Uma potestade Irmãos Parece que nada Prova mais O nosso coração Do que a maneira Que lidamos Com dinheiro Muito interessante Irmãos Que a maneira Que a maneira Que lidamos Com dinheiro Revela A maneira Que lidamos Com Deus E é muito interessante Essas coisas Que não é tanto O dinheiro em si Mas é O nosso coração Como nós lidamos Com essas coisas Diante do Senhor Deus Deus nos quer Mordomos Ele não tem Problema Em termos Muito Ou temos Pouco Ele quer Ser o nosso Senhor Em toda A área Da nossa Vida Amém Queridos Ah Senhor Jesus Chegar-me A vós Outros Para juízo E serei Uma testemunha Veloz Contra Os Feiticeiros Ué Mas peraí Será que Minha Bíblia Está errada A Bíblia De vocês Tem Feiticeiros Será que Todas Nossas Bíblias Estão Erradas Porque Malaquias Está Profetizando Para quem Para o povo De Israel Para o remanescente E ele Está falando Para os sacerdotes Mas agora Está falando De feitiçaria Irmãos Que feitiçaria É essa Existe A macumba Mas existe A boa Cumba Tem Muita Liderança Praticando Boa Cumba Muita Pregação Que não tem Nada a ver Com o Evangelho Estão envolvidos Com espíritos Errados Sem contar Que em Samuel Falando A Saúl Ele diz Que a desobediência É como o pecado De Tem muito Feiticeiro Na igreja Irmãos Que Deus Tenha misericórdia De nós Hã? 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 Mas aqui Está escrito Contra os Feiticeiros Contra os Adúlteros Adúlteros Contra os que Juram Falsamente Contra os que Defraudam O diarista Em seu salário E a viúva E o orfe Que perverta O direito Do estrangeiro E não me temem Diz o senhor Dos exércitos Porque eu Senhor Não mudo Por isso Vós O filho De Jacó Não Sois Consumido Ele está falando De uma reforma Social Aqui Ah irmãos Que Deus Tenha misericórdia De nós E aí chegamos Ao capítulo 4 Porque Eis que aquele Dia Verso 1 Vem ardendo Como Fornalha O dia Da vinda Do senhor Nós estamos Orando Ora vem Senhor Jesus Amamos A tua vinda Deus queira Que isso seja Verdade Irmãos Todos Os Soberbos E todos Que cometem Piedade Serão Como A palha E o dia Que está Para vir Os Abrazará Diz o senhor Dos exércitos De sorte Que lhes Não Deixará Nem raiz Nem Ramo Não Percamos Tempo Fazendo Coisas Que não Contribui Para a Eternidade Porque tudo Vai passar Pelo Fogo Do juízo De Deus Ou O tribunal Do senhor Não perca Tempo Não perca Saúde Não Não perca Suas noites Sua mente Sua memória Fazendo Coisas Que gerarão Disciplina No reino Não caia Na loucura De querer Coisas Que Deus Não Preparou Nem para você E nem para mim Nós Precisamos Orar Senhor Tira de nós Tudo aquilo Que nunca Deveríamos Ter tido Porque essas coisas Nos embaraçam E nos tornam Terrenos E não podemos Ser usados Por Deus Porque estamos Embaraçados Com as coisas Desse mundo Maligno Irmãos Parece que nós Não percebemos O senso De juízo De fogo Na vinda Do nosso Senhor Isso nos Deveria Tornar Pessoas Mais Tementes E piedosas Para desejar O Senhor Sem medo Com alegria Porque passaremos Pelo fogo Mas passaremos Com a consciência De que Somente Permanecem Aquelas coisas Que Deus Nos deu Não deveríamos Ter medo Da vinda Do Senhor Mas deveríamos Temer E tremer Hoje De estarmos Levando Uma vida Mundana Perdendo Tempo Fazendo Coisas Que massageiam Nosso ego Do que Promove O reino De Deus Quem Subsistirá Aquele dia Diz o Senhor Mas para Vós Outros Os que Temeis O meu nome Então ele está Falando por um lado Para o povo Que é soberbo Que está Correndo Aqui atrás Das coisas E ele Começa A falar Para aqueles Que temem O meu nome O seu nome Os que temeus O meu nome Nascerá O sol Da justiça Então são os dois Aspectos Da vinda Do Senhor E cura Trará Nas suas Asas E saireis E saltareis Como bezerros Da estribaria E pisareis Os ímpios Porque se farão Cinza Debaixo Das plantas De vossos Pés Naquele dia Que estou Preparando Diz o Senhor Dos exércitos Temos aí O milênio Provavelmente Ah irmãos E agora vem Lembrai-vos Da lei De Moisés Meu servo Porque eles Haviam se Esquecido Lembre-se Que Malaquias Está profetizando Como um suporte No tempo De Neemias E agora Que esse remanescente Está apostatado O Senhor Está buscando Um remanescente Dentro do remanescente Você imagina isso? Uma nação Se apostatou Deus sacou Um remanescente De Babilônia Para Jerusalém Agora esse remanescente Se apostatou E o que Deus Está buscando agora? Um remanescente Dentro Do remanescente Porque esse remanescente É esse remanescente Que está em Obsessão E agora Dentro desse remanescente O Senhor Está buscando Um novo remanescente Por isso O capítulo 3 Só abrindo um parênteses O verso 16 Diz assim Então aqueles Que temeram Ao Senhor Com as palavras De Malaquias Falaram frequentemente Um ao outro E o Senhor Atentou E ouviu E um memorial Foi escrito Diante dele Para os que temeram O Senhor E para os que se lembraram Do seu nome Quer dizer que Dentro do remanescente Que não ouviram As profecias De Malaquias Alguns ouviram E isso é um remanescente Dentro do remanescente Eles serão para mim Verso 17 Diz o Senhor Dos exércitos Naquele dia Serão para mim Joias Poupalusei Como um homem Poupa seu filho Que o serve Então voltareis A ver a diferença Entre o justo E o ímpio E entre o que serve A Deus E o que Não serve Esse é um remanescente Dentro de um remanescente Então no verso 4 Do capítulo 4 Agora ele fala Todo remanescente Lembrai-vos Da lei De Moisés Meu servo Que lhes mandei Em Horebe Para todo Israel A saber Estatutos E juízos Eis que eu Vos enviarei O profeta Elias Antes que venham O grande E terrível Dia do Senhor Qual será Sua missão Ele converterá O coração Dos pais Aos filhos E o coração Dos filhos Aos seus pais Para que eu Não venha E fira A terra Com maldição Segundo os historiadores Os judeus Têm tanto tremor Desse texto Que eles Não lê O versículo 6 Como o último versículo Mas sim o 5 Então estão lendo O verso 4 Lembra-vos Da lei de Moisés E pula por 6 Diz assim Ele converterá O coração Dos pais Ao filho E termina Com maldição E aí volta E termina Com 5 Eis que eu Vos enviarei O profeta Elias Antes que venha O grande E terrível Dia do Senhor Mas não termina Com maldição Estou entendendo Irmãos O irmão Camp Morgan O mestre Da palavra Ele diz Que a septuaginta Vai mais além Porque ela termina Com o verso 4 Então é assim Ela está vindo Do verso 6 No 5 E finalmente Lê O verso 4 Como se fosse O último versículo Terminando o livro De Malaquias Então terminaria assim Lembra-vos Da lei De Moisés Meu servo Que lhe mandei Em Horebe Para todo Israel A saber Estatutos E juízo E aí termina Malaquias Para eles Ficarem lembrando Porque Irmãos Que sentença Terrível Que adversidade É essa Que o Senhor Está dizendo Que por um lado Eles se esqueceram Da lei E eles tem que se lembrar Da lei Digamos A coroa Da nação De Israel Seria guardar As leis Do Senhor Para ser uma nação Que teme a ele Eles haviam abortado Isso E agora o Senhor Está dizendo Lembre-se da lei Eu vou enviar O profeta Elias Obviamente Não se fala De Elias No contexto Literal Ou como os espíritas Pensam A reencarnação De Elias É João Batista Mas quando você Lê o livro De Lucas Capítulo 1 Vamos correr Um pouquinho agora Mostra que João Batista Veio no espírito E virtude De Elias E Jesus Diz que Se eles quiserem Saber Capítulo 17 De Mateus João Batista Era o Elias Que devia de vir Várias passagens Falam isso É claro que Quando perguntaram A João Batista No capítulo 1 Do evangelho de João És tu Elias Que havia de vir E o que ele responde Eu não sou O que ele está dizendo O que ele está dizendo É que assim como Esse povo em Malaquias Eles se apegavam As coisas externas E eram literalistas Aqui nasceu O espírito Dos fariseus E saduceus E no tempo De Jesus Essa geração De escribas E fariseus Que eram literalistas E perderam O espírito Da palavra Que nasceu Aqui em Malaquias João Batista Está dizendo Vocês buscam O cumprimento literal Eu não sou O Elias Não haverá O Elias Literalmente Haverá Um ministério Profético De baixo Ou no mesmo Espírito De Elias E na sua unção Agora irmãos O que é interessante É que fala Que ele viria Antes que viesse O grande e terrível Dia do Senhor E que ele iria Converter o coração Dos pais Aos filhos E dos filhos Aos pais Uau Mas a primeira Vinda do Senhor Foi um dia Terrível As estrelas Caíram do céu Houve o grande Terremoto Conforme o livro De Apocalipse Muitas coisas Que apresentam As profecias Sobre o grande Terrível dia Do Senhor Não cumpriam Na primeira Vinda do Senhor Dá-nos a entender Como muitas Profecias Do Velho Testamento Tiveram Um duplo sentido Assim como Veio João Batista No Espírito e Virtude De Elias Para preparar O caminho Para a primeira Vinda do Senhor No final dos tempos O ministério De vários irmãos Não o ministério Individual Também precisaria Desse mesmo Espírito De Elias E Virtude Para preparar O caminho Da segunda Vinda Do nosso Senhor O ministério Poderoso Com a graça De Deus Com o poder De Deus Porque quando você Olha Ele está dizendo Que vai converter O coração dos pais Aos filhos Mas Jesus fala Em Mateus 10 Vocês acham Que eu vim trazer Paz Não Eu vim trazer Fogo E espada Porque numa Mesma casa Verá Mãe Contra filha Ou sogra Contra Pai Ele está dizendo Que os seus inimigos Serão provavelmente Os que estarão Dentro Da sua própria casa Ah irmãos Mas esse texto Está mostrando Para nós Que de alguma forma Que traz maldição Conforme essa sentença É quando existe Essa queda Essa quebra De relacionamento Geracional De pais Com filhos E filhos Com pais É normal Que os pais Se convertam A Deus Mas demore Muito tempo De se converter A seus filhos Os filhos Se convertam A Deus Mas as vezes Não se convertam A seus pais Seu coração Está convertido Aos céus Mas não está convertido A sua própria Família E como O cristianismo atual Em nome de Deus Tem Destroçado A família Gerado tanto Conflito familiar E parece Que esse texto Ele fala Não apenas De família No sentido literal Mas sim Que está falando De converter O coração Dos filhos Aos pais Está falando Dos patriarcas Abraão Isaac E Jacó Será que Se Abraão Pudesse contemplar Esse remanescente Na época de Neemias Poderia falar Vocês são meus filhos Como promessa De que seus filhos Seriam como As estrelas do céu E a areia do mar Em rebelião Aquele que sacrificou Seu próprio filho No altar No altar Da consagração Encontrando Agora Esses homens Conduzindo Seus filhos A deuses estranhos Abraão Poderia dizer Que eles são Seus filhos Me entende Irmãos Como Essa nação Precisava Voltar Os princípios Dos pais No passado Houve Uma quebra Geracional E agora Só está Profetizando Que quando João Batista Viesse O Elias Que viria Na primeira geração Ele ia preparar Em parte Isso aconteceu E graças a Deus E graças a Deus Que quando Nós chegamos No livro de Atos Capítulo 2 Vamos apenas olhar Correndo aqui Porque eu penso Que Precisamos Reconsiderar O cumprimento Da profecia De Joel Na ótica Da profecia Do Senhor No livro De Malaquias O verso 15 Quando vê o Espírito Santo Caiu sobre eles Começaram a falar Em outras línguas Disse Pedro Estes homens Não estão Embriagados Como vós Pensais Sendo a terceira Hora do dia Mas isto é o que foi dito Pelo profeta Joel Nos últimos dias Acontecerá Que Derramarei Do meu Espírito Sobre toda a carne E agora Presta atenção Nisso aqui Irmãos Os vossos Filhos E as vossas Filhas Profetizarão Os vossos Jovens Terão Visões E os vossos Velhos Sonharão Sonhos E também Do meu Espírito Derramarei Sobre Os meus Servos Sobre as minhas Servas Naqueles dias E Profetizarão O que o Senhor está Dizendo aqui De fato Pentecoste Veio Sobre a nação De Israel Que estava ali Em Jerusalém Mas o Espírito Foi derramado Na base De Famílias O cumprimento O cumprimento da profecia De Malaquias Também está aqui Só pode haver Restauração De famílias Pelo ministério Do Espírito Santo O Senhor não queria Grandes profetas No Novo Testamento A partir aqui Do derramamento Do Espírito Santo Onde os lares Estivessem Totalmente Afetados Desequilibrados Quebrados Em relacionamento Então ele está dizendo Quando o Espírito Santo Fosse derramado Sobre a carne Toda a carne Vossos filhos E as vossas filhas Profetizarão Está falando para os pais Eu vou restaurar Famílias Que coisa maravilhosa Para que não haja Maldição Os vossos jovens Terão visões Não desprezeis Os jovens Precisamos investir Nos nossos jovens Os vossos velhos Sonharão Sonhos E também Do meu espírito Derramarei Inclusive Sobre Os meus servos E sobre as minhas servas Naqueles dias Eu gosto de pensar Como alguns Que acreditavam Que fala dos empregados Que estavam dentro As casas Dessas famílias Que até eles Seriam avivados E eles também Se tornariam Pessoas cheias Do Espírito Santo E haveria uma restauração Israel A partir das Famílias Que Deus Tanto profetizou Através de Abraão E dos demais Ah irmãos E o que é a igreja Em Jerusalém Se não a igreja Através de restauração De famílias Agora Considerando a obra De Deus No novo testamento Nós vamos encontrar A necessidade De um ministério Que também se volte Para Famílias Nós temos Duas questões Aqui Uma É converter O coração Dos pais Aos filhos Fala da velha geração Perdão A geração Um pouco mais antiga Com a geração Dos mais novos E a segunda É a conversão Da geração Dos mais novos Com a geração Dos mais velhos Não temos tempo Irmãos Que pena Mas deixa eu falar Algumas coisas Rápidas aqui Uma das maiores Tragédias Em toda a história Do cristianismo É quando existe Divisões Entre as gerações Os mais velhos Que não honram E não preparam E não trabalham A geração Dos mais novos Como se eles Fossem Um Melquisedeque Um ministério eterno Não, vocês vão partir Se o senhor não voltar E provavelmente Tudo ou quase tudo Serão perdido Se nós Não investirmos Na geração Dos mais novos A glória Do seu E do meu ministério Não será Um ministério Bem sucedido Se nós Não multiplicarmos Os nossos ministérios E gerarmos Filhos Para Deus Que pena Se você É apenas um bom Pastor Um bom Mestre Mas você Não está Multiplicando Ministérios Investindo Em uma geração Ele investiu em pessoas Na confiança Do ministério Do Espírito Santo E eles Estavam indo além Quando Jesus Partiu Havia uma companhia Que levou O seu ministério Adiante Ele andava Com os doze Você está andando Com quantos? Você lembra Quando Paulo Chega em Listra E Cone E Derbe Capítulo 16 De Atos Ele encontra Um jovem Ali Quem era Esse jovem? Quantos anos Você acha Que tinha Timóteo Quando Paulo Levou ele? Pode chutar Não tem problema É por aí 16, 18 Irmãos Você levaria Um jovem De 16, 18 Anos Com você? Às vezes Vamos nos tornando Velhos Carrancudos Desculpa a expressão Eu gosto de pensar Quando alguém Se torna avô Que ele se torna Avolescente E ele volta A ser criança E o neto Faz dele até um cavalinho E quem estraga Os netos Às vezes São os avós Porque se Deus Não visitar Os mais velhos Com o neto Eles se tornam Velhos Carrancudos Chatos Amargurados Graças a Deus Pelos netos Não é, Valdeci? E a gente volta A ser criança Agora, irmãos Coloque isso Na igreja Onde estão Os nossos filhos? Onde estão Os nossos netos Espirituais? Quando ele fala Paulo fala Dos presbíteros Ele fala Não iracundo Você se lembra disso? Não iracundo Então, queridos Quando nós encontramos O ministério Do novo testamento Você vai ver Que Paulo Na sua velhice Ele se reporta Muito mais Como um pai espiritual E ele desenvolve Níveis de companheirismo E derrama Lágrimas Sobre Timóteo E você vai encontrar Em média Cerca de 20 Irmãos Companheiros De Paulo No seu Ministério Oh, irmãos Muitos começaram Muito jovens Lembra da parábola Do semeador Que aquele que ouve Entende a palavra E vai produzir fruto A 100 60 E 30 Parece que está falando De três níveis Da vida espiritual Ou da vida cristã Mas quando nós chegamos Ao nível de maturidade Esse é o nível Que começa a produzir Com a graça de Deus Filhos Olha as cartas De João Não tenho maior Alegria Do que saber Que os meus Filhos Oh Andam na verdade Meus filhinhos João chama ele De filhinhos Assim é o ministério De João E o que disse Jesus Quando eles Perguntam Especialmente Pedro Nós que deixamos Tudo que vamos ganhar Nessa vida Depois que ele fala Para o rico O jovem rico Deixar tudo Jesus fala Não há quem Tenha deixado Pai Mãe Tudo Não ganhe mais Nessa terra Tudo por amor de mim E do evangelho Não ganhe mais Nessa terra 100 vezes mais Vocês se lembram disso? Em que? Quem que lembra? Ó Tá vendo? Pais Mães Casas Isso significa Que as pessoas Que se converteriam No evangelho Elas não iam encontrar No pensamento São um grande templo Com um grande pastor Que ninguém sabe Onde ele mora Com uma estrela Ter que agendar Um dia no gabinete Dele Não A Bíblia diz Que eles ganhariam 100 vezes mais Em que? Casas O curral das ovelhas Seriam as casas As casas Daqueles irmãos Que passaram Da fase De juventude No evangelho Na vida espiritual Para a fase Da paternidade espiritual Estariam abraçando As pessoas Como seus filhos 100 vezes mais Criança Uma das características Dela É que ela quer Tudo para ela Uma criança Vai nascer Você pinta o quadro Se a menina É azul Se a menina É rosa O berço E tudo é para ela Coitado até do marido Às vezes E como é a igreja Irmãos? Qual é o sinal De que nós somos meninos? É quando nós pensamos Nas coisas para Nós E passamos a reclamar De tudo Nós não estamos Cuidando de pessoas Nós estamos Simplesmente Querendo coisas Para nós Isso representa A nossa infantilidade Espiritual Se temos uma assembleia Com 200 300 500 Todo mundo Compreendendo muito bem As escrituras Mas nós não cuidamos Dos mais novos E a nossa igreja Ela é mais Mais, digamos Congregacional Do que familiar Isso representa A nossa infantilidade Espiritual Com toda a nossa Riqueza de conhecimento Deus quer pais E mães Reproduzindo família A semelhança Do seu filho Que é Jesus Cristo Nosso Senhor Então, queridos Quando nós encontramos A aplicação desse texto De Malaquias O final da profecia Nós vamos encontrar Que Deus quer um ministério Ungido Nesse tempo Que entenda Que ninguém Será bem sucedido Se não trabalhar Com famílias Que toda crise Seja ela Em que nível esteja Se a gente não entender Que a raiz Está na família Que a sociedade Anticristã Está preparada Completamente Para destruir Famílias Desarregar Famílias Que o grande combate Do nosso tempo É em relação A famílias Que os nossos filhos Estão numa terrível Guerra De ideologia Nesse tempo Que nós estamos vivendo O que será Dos nossos filhos Se a igreja Não estiver preparada Para trabalhar Com famílias E a gente Não souber lidar Com crianças Com jovens Com adolescentes E com casais novos Um quarto Do ministério Do Atmani Foi gasto Com famílias E em relação Ao ministério Como precisa haver Esse equilíbrio Ageu E Zacarias O mais velho Com o mais novo Zorobabel E Josué E depois Estas E Malaquias E Neemias Essa geração De De que o mais velho Tenha peso Oração E lágrimas Para que os mais novos Possam crescer Ele possa chamar Os mais novos Para perto dele Descer Não espere Que os mais novos Cresçam até você Mas Um bom pai maduro Ele desce Até as crianças Para se relacionar E falar a linguagem Das crianças Como disse Antônio Gilberto Um pensador Cristão Quanto maior For nossa comunhão Com Deus Mais humildes Seremos Os galhos Mais carregados De frutos São aqueles Que mais se Mais se abaixam Que Deus Tenha misericórdia De nós Que lástima Irmãos Que na história Da igreja Nós abandonamos Os reformadores Nós abandonamos Os puritanos Nós abandonamos Os místicos Nós falamos mal Dos avivalistas Achamos que somos Uma geração Melhor do que a deles E que podemos avançar Sem eles Isso é uma quebra Geracional E isso gera Uma nova queda Terminando aqui Quanto dano Nós temos Hoje Irmãos Quando nós Lemos Quando nós lemos Um pouco Da história Divisão Que ocorreu Entre os irmãos Unidos Por exemplo Darby E os outros Que dano Isso causou Witness Lee Stephen Kahl Quando se separaram Falo isso com dor Não para expor Que dano Isso causou Quando você olha Calvinistas E arminianos Quando você olha Aqueles que são Sessacionistas Publicando livros Contra aqueles que Pensam que Os dons Continuam E quando você Encontra livros Por exemplo Sai um livro Chamado Fogo Estranho De um autor Respeitado E alguém Escreveu um livro Para refutar Chamado Fogo Sagrado Entendeu E aí vocês Tem um Querendo Equilibrar o outro É bom Que haja equilíbrio Mas que Terrível Que na história Da igreja Os mais velhos Se dividiram E até hoje Nós somos afetados Com essas coisas Graças a Deus Que na história Da igreja Alguns irmãos De vanguarda Trabalharam com a geração Dos mais novos Nosso respeitado Irmão The Austin Sparks Foi um filho Na fé Do Camp Morgan O Camp Morgan Viu esse jovem Com 17 anos E ele ensinou Pelo menos Um ano A ele E ele foi Aquele irmão Que mais sobressaiu Entre a linha De discipulado De Camp Morgan Não discipulado A Camp Morgan Não discipulado A Cristo Mas Você vai encontrar E faltaria tempo Para a gente falar Um pouco Desses irmãos Que Eles surgiram Como jovens Extremamente jovens E alguns irmãos Mais velhos Trabalharam com esses irmãos Oremos Para que o Espírito Santo Abra os nossos olhos Para que possamos Trabalhar com os mais novos Eu queria recomendar Ao Daniel Ao Fabrício A Jéssica E a Pesta Os jovens Daniel não é tão jovem Nem Fabrício Mas são jovens Se a gente pudesse Catalogar Pelo menos Umas 30 Uns 30 personagens E pode Antônio também Você não é muito velho Não, está meio barrigudinho Mas vem também Vamos catalogar Irmãos Quando começou A obra de Deus Em John Wesley George Whitefield Spurgeon Calvino Moody E vocês vão encontrar Que todos eles Começaram Garotos Ou no mínimo Muito jovens Só uma listinha Começou no ano tal Morreu no ano tal Quem contribuiu Para ele foi Fulano Que isso sirva De inspiração Para nós Tanto a geração Dos mais velhos Como dos mais novos De que Deus quer Fazer um trabalho De equilíbrio De restauração Geracional Nesse tempo Que nós estamos vivendo Menos estrelas Mais pais Espirituais Menos professores Mais profetas Que Deus nos ajude Vamos orar Ó Pai Ó Senhor Viva a tua obra Nos dias Que nós estamos vivendo E se o Senhor Tem poupado As nossas vidas Como um remanescente Não nos permita Ser um remanescente Apostatado Pelo orgulho De não depender Da geração Dos mais velhos Que vieram Antes de nós Senhor Quantas crises Temos entre nós Porque quebramos Pontes da história Por não valorizar A obra que o Senhor Vem fazendo Ao longo dos séculos Visita-nos Como o Senhor Visitou Ó Deus O teu povo No novo testamento Aviva a tua obra Entre nós E nos ajude Senhor Que o Senhor Restaure o seu testemunho Ó Deus E a continuidade Da tua obra Nesse tempo Entre os mais velhos E os mais novos Ajuda-nos a valorizar A contribuição Dos reformadores Ó Deus Dos puritanos Dos místicos Dos avivalistas Dos irmãos De todos aqueles Que vieram antes de nós E que nos deixaram Um legado tão grande Senhor Que nesse tempo Nós não venhamos Deixar cair nada Por terra Mas sejamos responsáveis Como essa geração No tempo do fim Ó Deus E que as nossas casas Sejam casas Que recebam os mais novos Quantos não tem casa Senhor Moram numa casa Mas não tem Espírito de família Lares estão quebrados Que as nossas casas Nossos cônjuges Nossa família Seja uma referência Para essa geração Dos mais novos E possamos abraçar Uns aos outros Ajuda os mais velhos Carregar os seus timóteos Titos e epafroditos Que se levantem Muitos entre nós Jovem Cheio do teu espírito Cheio da tua palavra Perdoa o nosso orgulho Senhor Perdoa o nosso desequilíbrio Em nome de Jesus Para a tua glória Amém Senhor